A EGR é uma empresa novo tipo, é uma empresa que é controlada pelos coreps, ou seja, ela é controlada pela comunidade. Todos os investimentos que ela faz, o seu planejamento, é um planejamento consertado, acertado para a comunidade, prefeitos, associações comunitárias, usuários daquela região, que orientam o trabalho dessa empresa estatal novo tipo. Então, a EGR vai continuar trabalhando, vai duplicar vias, vai consertar estradas, vai fazer novas vias e repavimentação, porque essa é a sua função, e com controle público, e com os pedais barateados em 30%. Esse é o trabalho da EGR que ela vai continuar fazendo no próximo período.